Legendado por ZP Oie pessoal, aqui é o Matias Noves para mais um vídeo Hoje vamos estar aqui a jogar Call of Duty na Segunda Guerra Mundial Por isso que bora lá arrancar What the fuck Matias Noves literalmente porquê estás a falar assim meu WTF Não, estou com pica todo ok Estou com a pica toda, portanto, bora lá Martínez. Isso mesmo, load, load isso, bora, bora. Oh meu Deus, começas logo acima, Martínez. Incoming, ah tá, incoming. Então, se vai haver aqui armas para mim. É esta? Ah, mas eu não gosto desta. Ah, isto é alemã, irmão, como eu quero? Vai, 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 vai dar-me um luck. Olha a ver, como é que isso dá ai? Oh mamá, deista de Da vida a minha mamama que tá sarcm Oh tio, 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 tio Ent 커�- Dah- 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 Dah. Oh meu Deus. Que isto? Que tal? A管 de Holup, Não fui eu? É um acádam, Martínez. E então aqui uma outra pessoa não é sua paper, Martín, preenedora para Burulentas até aqui em Curca vem toda aquela cara à講a só. Mano, não me assuste assim, mano. Oh, porra, merda! Nossa! Nossa! Então, Z! Isso! Oh, porra, merda! Oh, merda! Já foi! Tô a ir, tô a ir, bateu da church, mano. Tô a ir, mano! Sorry! Minha arma, caralho! É que tá a porra da minha arma, Z! Não sei! Pô, onde é que se é, Matinas? Você não vai bola neste gajo, pô! Faca, 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 faca! Morre, 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 morre! Não olha aí! Não, Matinas! Acerta nos gajos, Matinas! Que eu vim acertar nos gajos! E que eu? Z! Deve ficar sem vida, Z! 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 Eu preciso de vida, meu! Preciso de vida rapidamente! E obrigado! Isso! O Onyx! Nossa senhora! O que é isto, Zé? Então ficas aqui, Capitão Foley? Ah bem, pronto! Caraca! Esses peixes gaguejos, pá! Ai, Matins! Granada! Não morras não! Fica aí vivo! Preciso ou freira! É isso, é isso! É, Matins! Tu também és maluco! Ah é? Tá-se bem, pronto! Puxa, a gente puxa! Ah é? Ah é? Tá-se bem, pronto! Dez alta! Já foste! Mete a bala! Mete bala nisso! Mete bala nisso, Matins! Anda lá mais uma bala! Mais outra! Vamo lá! Não te gostas! Te morreram tanto ou o que? Oh meu Deus! Agora é regroup! Oh oh! Não to gostar nada disso! Oh my Deus! Mada fãk! Ah mada fãk... Ok, ok, ok. Ele não viu. Agora, solta. Agora, Martínez, tu consegues. FONIX! Ah, e ele está aqui já, Zé. Vocês veem uma retaguarda, Zé. Ah, meu Deus, ele está aqui, meu. Não! Ah, Martínez. Ah, porra, merda! F***, que cabrão do tanque, pá. Ai, 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 eu não fiz mal a ninguém. Ah, o Onyx morre. Obrigado, Martínez. Oh, meu Deus. É meu. Não. É meu Deus. Não, mas nem que eles estão? Não está ali outro, Zé. Mandei-se com o careco, vai! Tenho que ir com o caneco, bora! Ganava lá para dentro! Para ir na hold! Foge, foge, foge! Pronto, bye bye! Já foste! E este também, coitado! Bora, Matinas, agora vim para ali! Vim para onde? Para aqui? Olha, apanha aqui vida! Como é que é? Eu quero também ter uma imortal position! Não é para ali! Onyx! Caraças, como tinhas aqui uma arma com mira? Oh, caraças! Oh, porra! Oh, porra! Espera ai! Ok, galera, estão prontos! Morre! Diabo! Vim para ali, não se derrubar! Não se derrubar! Não se derrubar! Com licença eu vou voltar! Não se derrubar, não se derrubar! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sniper lá em cima já foi! Está ali outro, está ali outro, Matinas! Eita! Morre, diabo! Mete este, mete este, mete este. Este aqui é cá. Estão acolhendo o fogo! Nem que os meninos andam. Ah, nem que eles andam. Estão aqui, estão aqui. Não foi? Ok. Foi? Ah, estava aqui um. Está-se bem, trabalharam bem vocês. Está-se bem, vou para o carro. Está-se bem, vou para o carro. Pronto, desculpa aí, amigo. Olha lá para o carrinho então. Martin, está aqui. Já estou no carro, Zé. Eu nem escoleto o seno. O que eu lhe digo? E isso direto ao Major Shepard. Major Shepard, Shepard, Shepard. Oh, Shepard. Oh, sim, senhor. Você pode. Nós caminamos através de linhas inimigas. Em uma cana franca. Quer pintar uma bolsaia em ela, senhor? Eu tenho certeza que isso não será necessário. Então, se você tiver uma melhor ideia. Ou uma radio que funciona. Continua. Não. Não, não. Eu não acredito que você está fazendo isso. Não, não. Eu não acredito que você está fazendo isso. Não, não. Eu não acredito que você está fazendo isso. Live as brave men and if fortune is adverse, front end blows with a brave heart. Cicero. Ok, não é ruim. Bora lá. Ah, ah. Ah, ah. Isso é um carro irmão de alemão. O que está agora? Bom, não é bom. Ei, Zé. Tem que cuidar contigo. Eu não consigo disparar contra eles, pa. Estás maluca aqui. Adeus amigos. O que é isso que você está fazendo, Saur? Oh... Mama, let me let me let me... Mama... Os status dos meninos é que era! Oh, e agora eles vêm atrás dele. Tá bem? Ai, mete pra dentro de cá. Tem mais? Eeeh, Matinas. Olha, já caíram. Nice, Matinas. Fui. Medo bem do garro, medo bem do garro. É isso, é isso, é isso. Oh, meu deus! Isto é loucura! É loucura! Olha aqui, não te costas o nariz, Zé. Tanto que cussar o nariz a esta altura, Zé. Tu não podes cussar o nariz a esta altura, Matinas. Tanto que cussar o nariz, tem que cussar. Fui, Onyx, é sempre quando eu vou cussar, meu. Oh, meu deus! Você é maluco, Zé. Ai, um tanque, Zé, que és maluco. Não matas ninguém. Oh, Onyx. Ah, já mataste ali 3, Matinas. Não matas ninguém, o que carasso? Um tanque, Zé. Um tanque. Oh, Matinas. Nem matas o gajo está a tua frente, Zé. Ai, não. Não guau! Aaaaaiaaaaiiiiiiaaaaa!!! Faze, SBS!! Vai, vai, vai! Eandr, você que estava? Ai, Matine, mamá, já poste. Oh-oh! Eu vim atrás dele, não sei se sabes, é! Oooo... mãe! Faz pra ter caco. Oh, ok, ótimo! Bom movimento. Me lembro de estar mais rápido. Tá bom, deixa eu tirar a cabeça da cabeça. Vamos lá Martin! Atenção de uma arma em cima. Vamos lá! Você não é o que tem? Apenas uma arma em cima. Eu não tenho uma arma em cima. Atenção de uma arma em cima. Não tenho a segunda arma. Ah não! Não quero isto. Um sniper rifle. Não podes ter um sniper. Não é com a frente. Não é com a frente. Vida. É bom. Mais vida. Mais vida. Mais vida. E pronto agora é o momento em que o meu cão comece a ladrar Ok E agora Por aqui Fonix Toma Toma Calma a ti Inês Vui Toma Toma Ele está vivo Ahn Calhaste o tiro Toma Onyx movei tu caraças mano Tem que calma com o tijolo Vibrando ai Não é para aqui Badditch Onyx já estou ouvindo aqui Não é Badditch O que é que é que eu estou ouvindo? O que é que é que eu vou ouvir? O que é que é que eu vou ouvir? Vávame Vávame E aí, se torna-lhe! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Eu não sei! No carro, Martins, cobre-nos! Martins, torna-lhe! Passe-se! Vem daqui! Vem aqui! Vem daqui! Vem daqui! Estes gajos são... Crazies, mano! WTF, Zé! Estou bem cheio de balas! Não sei se sabes onde são disto! Olha o tanque, Zé! Estes gajos são... Estes gajos são... Estes gajos são maluco! Babalazes, os tanques e o cara... Estes gajos são maluco! Esquece-lá isso! Está fechado a linha germina! Estes gajos são privada! E aí, o gajos são crazy! Estes gajos são maluco! Ah, certo! Estes gajos são maluco! Está certo senhor, está certo aqui. Sim, se você tem, se você tem, se você tem. Eu tenho que ter 3 gajos. Tira lá, traz aqui o cu. Obrigado. Okidove, cara. E ai o gajo todo queimado, Zé. Eu não sei mesmo assim, Fórix. Não. O sucesso não é uma final de erro. Não é uma fatal. É a coragem de continuar com esse cão. O que é Churchill. Ah, o Churchill sabe como é que é. Bem, bora lá então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ui. Primeiro lugar. Atenção do 30 cal para cobrir nosso avião. Segundo lugar, seguem em reserva. Eu tenho um ponto. Eldor e Martin em minha casa. Todos se sentem. Vamos lá. Vamos lá. Ok, meu amigo, bora. É só até impulsionar os aviadores de fronteira. Atenção do 30 cal para oito. Não pode parar de ir para oito. Isto é a campanha de fronteira. Eu tenho um ponto de pressão ou não. Tem que estar aqui. Os guardas referem sua ischidência. Especrito. Não pode passar por casa em casa. Que dinheiro para cá e naquele lado em casa. Ah, eu tenho um ponto de pressão. Isso é um ponto de pressão. Vou lá e a minha casa. Solte-la. Vou lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Aperta! Aperta! Melhor! Mata! Corre! Volta e dê a cobre! Essa canina vai ficar em cima! Mexa! Ok! Lá da caixa! Mata! Lá da caixa! Eita lá o outro! Outro! Ui Jesus! Vai, ajuda-me aí meu! Isso, vai sempre baixinho! Nice! A gente está na madeira, Matinos! Ei, tens granadas, tiras granadas para lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá aí! Vamo lá aí! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Incana se voa! Vamo lá! Vamo lá aí. Vamo lá! Canção! Vamos lá! Vamo lá! F했다 em Ládio da Paz, ok? Não teve nada! Não teve nada! Tem um homem amado por este capítulo.. Médico! Vamos, Médico! Lá! Oh, meu Deus! Vamos começar! Eles estão sendo mortos! Eles estão sendo mortos! Estão com medo agora? Eles estão sendo mortos! Eles estão sendo mortos! Marten, Elder, dê-me o fogo! Ok, mano! Ok, Sargent, vem, mano! Tá bem, vou lá, eu vou lá, eu vou lá! Bora, bora, Marten, tu consegues! Foz, foz, foz! Ok! Estou a brincar com esta merda, ok! Dou na boca! Fui! Isso, Marten! Manda as granadas para eles aí, mano! Não sei se você tem. O que você está, cara? Ai, tu estás bem! Meta, Thompson! Tôno só na Thompson, na Thompson! É isso, Marten! Meta Thompson que a Thompson é que dá.... ...que um trabalhinho daquele jeito todos! Bora, bora! Pegue a bala! Vá! 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 Apenas o outro! Apenas! É isso aí. 1º Platoon, move in e destrói-lo! Ah! Vamos lá! Sai da frente, pá! Ah, fazia que eu quero é com a frente fazer o quê? F1 AC! F1 AC! F1 AC! Ah, está ali com a careca à frente, não é que maluco? Epa! 24 minutos, caralho! Ah, ok. Estão por cima dos objetivos. Epa! Ah, não é que maluco! F1 AC! 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 O que é isso? Agora matem-nos O que é isso? Merda! Bem, é isto. Espero que tenham gostado. E também peço desculpa por que o episódio tenha ficado um pouquinho grande. Mas pronto. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e tchau, tchau.